Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando mais uma aula, essa é a sexta aula da nossa playlist de montagem do cubo. Então, na última aula, nós montamos essa parte amarela. E aí, para a gente fazer o sexto passo, eu quero deixar bem claro aqui, novamente, se você caiu direto na sexta aula e não viu as aulas anteriores, que eu repeti isso várias vezes, que eu não estou ensinando o método mais eficiente, mais profissional, mas sim o método onde eu acredito ter mais didática e você vai conseguir chegar no seu objetivo, embora possa demorar um pouquinho mais, porque você vai movimentar, talvez, um pouquinho mais de vezes, tá? Mas você vai chegar no seu objetivo. Então, esse é o meu objetivo fazendo essas sete aulas, que você consiga mesmo montar o cubo sem ter embaraços, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou fazer aqui, eu vou ensinar para vocês um movimento que você sempre vai chegar numa posição, vai posicionar o seu cubo sempre da mesma forma, para que a gente possa seguir fazendo o sétimo passo. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é deixar o cubo da seguinte forma. O cubo tem que ter todos os lados intercalados. Então, olha só, nesse caso aqui, eu preciso de um azul aqui, um azul aqui e qualquer outra cor aqui. Um vermelho aqui, um vermelho aqui e qualquer cor aleatório aqui. Então, todos os lados, eles têm que ficar assim, ó, tá? Ou, ele tem que ficar assim e um lado completo, tá? Não tem problema. Aliás, é melhor ainda se você conseguir deixar um lado completo e os outros intercalados. Então, vamos lá! Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, verificar se você já não tem uma peça intercalada. No meu caso, eu não tenho uma peça intercalada, mas eu tenho uma completa, tá bom? Então, se você tiver uma peça intercalada, que seria o laranja aqui, deixa eu só colocar na posição certa, né? No vermelho aqui, ó. Então, se você tiver um dos lados intercalado, no caso, vermelho, vermelho e uma cor aleatória aqui. Ou, se você tiver um lado completo, que é nesse caso, tanto um como o outro, você vai pegar esse lado e vai jogar pra trás e essa aqui vai ser a nossa frente. Beleza? Então, vai ficar aqui atrás. Se você chegar nesse ponto e não tiver nenhuma cor intercalada, não tem problema. Se tiver tudo bagunçado, você pode pegar qualquer lado pra fazer, contanto que o branco, fique sempre pra baixo e o amarelo pra cima. Então, no meu caso, eu tenho. Então, se eu tenho, eu jogo pra trás. Se você não tem, pega qualquer lado e aí, vamos fazer junto esse movimento. Como que é esse movimento? Olha só. Você vai descer aqui uma vez, lado direito. Vai virar essa parte para a direita. Vai descer novamente. Vai virar, vai descer duas vezes a parte de trás, ó. Uma, duas. Vai subir. Essa fileira amarela, você vai jogar pra cá. Então, ó. Joguei essa fileira amarela e agora joga essa fileira amarela pra baixo. E aí, novamente, faz duas vezes a peça de trás. Uma, duas. Sobe o amarelo lá em cima. Olha só o que eu fiz. Então, ó. Você vê que eu tenho uma intercalação aqui. Você só vai encaixar no meio certo, né? Que é azul. Se você olhar, olha só. Eu intercalei tudo e fiquei uma peça completa. Tá ótimo, perfeito. Então, olha só. O meu objetivo é você fazer esse movimento uma ou no máximo duas vezes e você vai chegar nesse posicionamento. Então, qual a possibilidade de você chegar? Novamente, todas as peças intercaladas ou... É, que já serve, né? Já serve pra gente poder fazer o sétimo passo ou as peças intercaladas e um completo. Que também tá perfeito, tá? Pra gente ir pro próximo passo. Então, tendo uma dessas duas possibilidades, você já pode ir pro próximo vídeo que vai ser o último passo pra gente finalizar o cubo. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau.